Copa Atalaia Esporte de Basquete, nós vamos ver os melhores momentos da final da categoria Master com atletas acima dos 35 anos. Sobe a bola para a decisão da categoria Master e o grandalhão Anderson Aranha, reforço do nosso clube nessa reta final, faz a diferença no início da partida. O Vital tenta aproveitar os contra-ataques, mas a defesa do Bugio chega junto na marcação. Depois, acerta a mão com três pontos de João Henrique e equilibra o placar com mais um bom arremesso de dois pontos. Juliano, que já foi o melhor jogador do estado, mostra que o talento ultrapassa gerações. Olha o Temes, organizador da Copa Atalaia Esporte de Basquete, mandando bem dentro da quadra. E o Sandro Correia, cinquentão do nosso clube, que tem a cesta mais festejada da final. O time do Bugio, que joga junto há pelo menos 20 anos, revive os grandes momentos e vai abrindo vantagem. Olha a bela cesta de Jamison, o toco, essa levantou a torcida. O Vital não desanima e capricha nos arremessos, mas a vitória e o título da categoria Master para jogadores acima de 35 anos vai para o Bugio. Nosso clube 58, Vital 46. Na categoria principal da Copa Atalaia Esporte de Basquete, a final será entre o Cayana e o Vital.